Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Artlander no ar e como de costume no vídeo de hoje nós vamos aqui analisar a promo do quinto episódio dessa sétima temporada de Artlander. Esse episódio promete, hein? Promete pegar fogo mais uma vez. Então já vamos destrinchar essa promo juntinhos. Mas antes, quero te fazer um convite, né? Convido você a passar no nosso site. Nós temos um site de joias e semi-joias totalmente exclusivas e inspiradas na série. Vale super a pena você passar no nosso site, conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas joias. Nós temos joias lindíssimas, belíssimas, de primeira qualidade, totalmente exclusivas e inspiradas na série, inspiradas em momentos importantes de Clare e Jamie, outros personagens também. Vale super a pena você passar no nosso site para conhecer mais do nosso trabalho e se você gostar de alguma coisa, já corre adquirir, tá bom? Nossos estoques, eles estão limitados, se esgotam super rápido. Nós enviamos para todo o Brasil, parcelamos em até 12 vezes, tudo para facilitar mesmo a sua vida, viu, Sucenac? Então corre, adquira suas joias, porque, gente, nossa, ter essas peças aqui é uma sensação, é magia pura. Tenho certeza que vocês vão amar. E parece que neste episódio nós teremos aí uma das primeiras batalhas, ou pelo menos a primeira batalha dessa sétima temporada, né, gente? Finalmente uma cena de batalha, uma cena de guerra, principalmente porque nós estamos vindo de um episódio de transição, um episódio que serviu para nos situar do momento atual que estamos aqui nessa sétima temporada. As batalhas estão começando aqui, inclusive, é um questionamento da Brianna no início dessa promo, né? O que é que os meus pais estão fazendo no Ford de Taekwondo? deroga. Mas, meu Deus, que diabos eles estão fazendo aqui? Eles estão ali em 1777, como a gente pode ver ali na carta, e Jaime e Clare estão ali na iminência dessa primeira batalha da temporada. A Clare, na sequência, já responde aqui para nós a pergunta da Brianna. O Jaime, ele está ali no comando de alguns homens. E pelo que a gente pode perceber, principalmente diante das feições e até de algumas falas e posicionamentos aqui desses atores na cena, parece que a opinião do Jaime, algumas ordens do Jaime estão divergindo com as opiniões e ordens de uma outra pessoa, de uma outra pessoa que também parece ser uma pessoa importante ali no local. Não consegui identificar quem era o personagem. Se você sabe quem é, comenta aqui abaixo, mas parece que o Jaime vai enfrentar alguns problemas ali. E, gente, realmente muito o Jaime da segunda temporada, né? Comandando a guerra, tentando liderar ali aqueles homens, fazendo o seu melhor, né? Essa cena do Jaime que está passando aqui na tela para vocês, eu achei muito, muito, muito o Jaime da segunda temporada. Deu até uma nostalgia, uma dorzinha no coração, sabe? Pelo que a gente pode perceber, a Clare está trabalhando ali, né, com os homens feridos, e ela está trabalhando com o homem que está atuando como cirurgião. Pela fala dela aqui, a gente pode entender que ela está passando por dificuldades, principalmente porque parece que esse homem não faz ideia do que ele está fazendo, né? A Clare fala aqui que está trabalhando com um homem que pensa que é um cirurgião. Então, provavelmente, esse homem está fazendo besteira e está causando mais dor ou sofrimento para os soldados e também dando muita dor de cabeça para a Clare, né? Que sabe o que está fazendo, mas está sob ordens de uma pessoa que não faz ideia do que está fazendo. Então, acho que a Clare vai precisar se posicionar, vai falar poucas e boas aí nesse episódio. E estou ansiosa, confesso para vocês, para ver a Clare atuando como curandeira de volta. Ela é uma curandeira excelente, maravilhosa, né? Que ainda não teve muitas oportunidades nessa sétima temporada de trabalhar, né? Trabalhar com o que ela gosta de fazer e acontecer como healer que ela é. Então, estou muito ansiosa para este episódio, para ver a Clare também colocando a mão na massa. A próxima cena que a gente vai comentar aqui é essa cena da Brianna, que já começou a trabalhar, inclusive, está toda uniformizada ali na usina. E ela já começa falando aqui que é muito difícil falar para os homens o que eles devem fazer. E sim, ela vai enfrentar muitos trabalhos, vai passar por muitas situações ruins, chatas, vai enfrentar situações machistas, né? E ela vai precisar ser forte. E eu tenho certeza que ela vai ser, gente, porque Brianna é uma Fraser, né? Ela tem se posicionado mais como uma Fraser nesses últimos episódios, né? Nessa sétima temporada. Então, acredito que ela irá se posicionar à altura da Brianna dos livros, eu diria. Então, estou ansiosa também para esse quadro. Já comentei aqui para vocês que a Brianna vai passar por algumas situações chatas, com vários colegas de trabalho, não somente com um específico, mas tem um específico que vai dar, sim, mais trabalho para ela, que é o Cameron. É provável que nesse próximo episódio nós tenhamos esse personagem, sejamos introduzidos a este personagem, que vai se apresentar como um lobo em pele de cordeiro. Já digo isso para vocês, já adianto isso para vocês. Então, fiquem de olho, fiquem de olho e suspeitem do Cameron quando ele aparecer. E isso, gente, não poderia ser diferente, né? Principalmente porque é algo que fica bem claro, bem explícito, que 200 anos se passaram. Temos uma diferença temporal ali de 200 anos, né? Na linha do tempo ali que nós estamos acompanhando nessa sétima temporada. Mas o modo como os homens enxergam as mulheres permanece o mesmo, não mudou em nada. E eu acho que a gente pode dizer, assim, certamente, claramente, que não está tão diferente, assim, ainda nos tempos de hoje. E Ian irá reencontrar uma pessoa que ele gostou muito de conhecer no episódio passado, né? Rachel Hunter estará aqui no forte de Ticonderoga e o Ian irá reencontrar com essa moça que ele gostou muito de conhecer, gente. E o semblante de encanto do jovem Ian é impagável. É muito bom ver esse personagem sorrindo de novo, feliz de novo, né? Tirando esse peso que ele trouxe consigo, né? Dessa época onde ele viveu em Snake Town das costas. É provável que alguns sentimentos do passado ainda venham à tona, sim, mas também é muito importante e é muito bom ver que ele está seguindo em frente e que ele começou a dar os seus primeiros passinhos ali para ser feliz de novo, gente. Olha que semblante mais fofo, mais lindo. Ah, gente, é impagável ver esse menino feliz de novo. E para finalizar essa promo aqui, né, gente, parece que nós teremos um ataque, o início da primeira batalha da sétima temporada. Parece que no finalzinho ali a gente tem até um tiro de canhão, né, que deixa que deixa todo mundo em estado de alerta. E é muito emocionante também, né, porque a gente consegue perceber que nós temos ali nesse episódio as primeiras cenas ou uma das primeiras cenas da primeira bandeira dos Estados Unidos, né? Vocês conseguem perceber nessa cena ali que nós já temos a bandeira e é muito emocionante, principalmente porque do outro lado nós temos o exército britânico, né? Então a gente está vendo ali como tudo começou e é de arrepiar. Então, olha, acho que teremos fortes emoções aí para o próximo episódio. Acho que será um episódio que vai nos deixar aí com o coração na mão. Estou com as expectativas muito em alta para esse próximo episódio. Comentem aqui abaixo o que vocês acham que está por vir, o que não pode faltar nesse quinto episódio da sétima temporada. Quero saber a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!